E aí, galera? Tô aqui no começo desse vídeo pra fazer um desafio pra vocês. O desafio é deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos. Ó, eu vou contar, hein? Se prepara, tem que deixar o like e se inscrever. 1, 2, 3. Conseguiu? Deixou o like e se inscreveu? Comenta aí que eu quero saber, hein? Comenta! Agora eu vou correr porque vai ter um tsunami de água. Meu Deus, 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 Bruno, meu Deus, aconteceu uma coisa muito horrível, muito horrível. O que é tão horrível assim? A gente vai morrer, simples assim. Ah, mas não é tão terrível assim, não. O que é morrer? É, então, é isso que eu tô te falando, é lógico que é terrível. Você quer morrer? Não quero, mano. Como que a gente vai morrer? Ai, você não vai acreditar em mim, você não vai. Ai, ferrou, ferrou, não sei se eu conto, não. Ah, eu vou me jogar aqui agora, então. Não, não, tá bom, tá bom. É que vai ter um mega tsunami de arco-íris. Arco-íris. Ah, é uma coisa muito horrível, ferrou, acho que vai morrer. Arco-íris. Sim! O tsunami de arco-íris. Ah, tem alguma coisa de estranho nisso? Talvez um pouco, não, nada demais, nada demais. Mas quando que vai acontecer isso? Eu não sei, foi um unicórnio que me contou. E agora a gente tem que fazer alguma coisa pra se proteger, eu não sei. Ai, ferrou, eu tô com muito medo. E agora, e agora? Ela anda queimando isso daqui, a certeza. Ah, meu, ó, é sério. Ó, 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 ó. Certeza. O quê? Ó. O unicórnio que falou que vai ter um tsunami de arco-íris. Acredita em mim, ele até apareceu no começo do vídeo pedindo lá, ai, que é verdade, acredita em mim. Ah, então vou ter que ver o vídeo depois pra ver se é verdade. Ah, tá bom, mas ó, você vai me ajudar agora? Ah, posso até ajudar, não tem nada pra fazer mesmo, posso até ajudar. Sim, então a gente pode construir, sei lá, uma base pra se proteger, uma base super luta, mega bastante, secreta, e aí, não secreta não, mas protegida. E aí, e aí a gente vai sobreviver nesse tsunami. Então vamos fazer assim, eu pego pedra e você pega madeira ou ao contrário? Ah, eu pego madeira, mas eu não tenho nenhuma ferramenta, você tem alguma coisa aí? Ah, eu tô de cueca, mas eu tenho o bolso aqui, deixa eu ver do ladinho do meu bolso. Como, achei? Ah, achei algumas coisinhas aqui. Peraí. Pega aqui, ó, tirei do bolso. Eu tenho uma coisa pra te perguntar, por que que você tá de cueca? Por que tá calor? Hum, não tá não, não é pra tanto. Mas olha aquele sol, imagina quando tiver no meio dia bem aqui em cima, eu quero deitar, eu quero deitar aqui, ó, e ficar. Ah, tá na praia agora? Hum, eu acho que não, né? Eita. Ah, tá bom, ó, eu vou começar a pegar madeira e você pega a pedra aí, vai, mas não demora, hein? Você quer carvão? Pra que carvão? Pra iluminar a nossa casa? Ah, pode ser também. Ah, mas ó, pega bastante pedra e pega bem rápido, porque a gente não sabe quanto esse tsunami pode chegar, ele pode já tá bem perto. Tá bom, então vou pegar umas 18 pedra. Ah, não, mas é muito pouco, tem que pegar uns 18 packs de pedra. Nossa, então... Não, aí também é demais, não, tem que pegar pelo menos uns dois packs, eu acho que já tá bom. Ah, então tá bom. Posso pegar uma flor? Uma flor? Pega o que você quer? Uma flor. Pra decorar? Ah, mas a gente não precisa se preocupar com decoração, senão ferrou, a gente vai demorar muito. Mas se a gente morrer, pelo menos vai morrer numa casa bonitinha. Hum, faz sentido. Tá bom, você pode pegar uma flor. Então, eu peguei quatro. Ah, tá, tá, serve, eu tô terminando de pegar madeira, hein, eu tô pegando bastante, vou pegar quase um pack de madeira aqui. Nossa, eu já peguei quase um pack de pedrinha aqui também. Ah, mas quando eu pegar um pack de madeira eu vou refinar, aí vai ter quatro packs. Ah, você pegou o trabalho mais fácil, só porque... Ah, eu sei, eu sei disso. Você acha que eu não sei? Ah, mas eu vou ficar quietinha aqui, ó, já tô terminando. Você que devia te ter pensado antes, ó, você foi me perguntar, ah, o que eu queria fazer, agora você fica aí, pegando pedra. Ah, eu sou um pedreiro. Pedreiro, tá bom, né? Pedreiro é quem pega pedra, tá? É, exatamente. Então, você é um pedreiro, eu sou uma madeireira. Uma madeireira, não faz sentido nenhum. Você é uma mamadeira. Mamadeira? Não, 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 nada a ver, nada a ver isso aí. Você é uma madeireira. Uma madeira. Eu tô aqui na, na, já começando a construir, mas eu não sei como é que eu vou fazer, ferrou. Você faz redondo. Redondo? É, uma casa redonda. Pode não ser uma mãe dele, deixa eu tentar. Fazer assim, assim, assim. Por que será que esse nosso mundo é quadrado? É verdade, né? Tem que dar uma variada de vez em quando, né? Fazer umas coisas diferentes, acho que pode ser bom. Fazer uma coisa diferente, eu tive uma ideia. O quê? Tu quer saber qual é a minha ideia? É claro que eu quero, fala aí. Deixa eu pensar. Um dinossauro em cima de uma lhama. Ah! Legal, né? Ai, meu Deus. Claro que não, isso aí não faz sentido nenhum. Mas é algo inovador, você nunca viu uma igual. Mas o quê? Que isso vai ajudar a gente a sobreviver nessa, desse tsunami? Eu só quero saber isso. Vai ficar com medo. Vai ficar com medo de quê? Da lhama. Ué, não seria do dinossauro? Não, porque dinossauro é menos perigoso que lhama, porque dinossauro não existe, lhama existe. Hum, até que sua teoria faz sentido. Não, não faz não. Faz sim. Não, não faz não. Mas, ó, parando pra pensar, parando pra pensar, a lhama, ela cospe nas pessoas. Sim, então faz sentido minha teoria. Não, faz sentido que a lhama pode ser mais perigosa que o dinossauro, mas não que... Ah, não sei, mas não que isso vai ajudar em alguma coisa. Vai sim, lhama melhor que dinossauro. Tá, mas não tem nada a ver. Vem aqui, eu já tô terminando de construir, você tem que botar a parte de pedra. Nossa, eu tenho um monte de peques. Então vem aqui, usa isso aqui. Então tá bom. Ó, eu tô terminando, hein. Eu tô colocando a parte de madeira e você vai e coloca a parte de pedra. Pronto, coloquei a parte de pedra. Ah, só isso? Não, pode ser fazendo direitinho aí, hein, seu preguiçoso. Pode ser fazendo uma camada de pedra por fora, pra ficar bem protegido. Ó, deixa eu ver, acho que assim... Ah, não, vou botar esse bloco aqui. Pronto. Não, cobre tudo, Bruno, para de ser preguiçoso. Ah, eu tô com sono. Que sono que é? Vai, me dá um pouco de pedra aí, vai. Tá bom, ó. Pega aí, pega aí. Pra gente entrar, é tipo a porta. A gente não vai entrar. Como assim, não vai entrar? Eu não quero. Como não? Tem que entrar. Eu quero ficar aqui. Ah, fazendo... Ah, eu vou continuar construindo. Ah, ué, mas é isso mesmo que eu tô falando pra fazer. Mas você, eu não quero entrar depois, tem que construir. Ah, então você vai morrer pro tsunami. Vamos fazer uma construção bem bonitinha aqui, ó. Ah, bota as pontinhas. Que legal, hein, ó. Eu gostei dessa base, eu gostei. Eu gostei, eu vou quibar. Ah, como assim? Quibar a minha base? Sim, a minha base. Ah, se bem que a ideia foi sua, eu admito. Mas fui, eu comecei. Porque senão você estaria pegando pedra até agora lá. Ah, mas... Ah, filho. Isso é verdade. Porque o Ziv continuou lá pegando pedra, eu já tava quase terminando. Ah, faltou pedra. Ah. Você tem ainda? Eu tenho, eu tenho. Pega aqui. Pronto. Agora vai ficar bem bonito, meu bom. Eu tô terminando aqui o chão de dentro. E deixa eu ver, o que mais a gente pode fazer nessa base? Deixa eu ver. O que eu tô terminando? Ficou muito legal. Ficou muito legal. Nossa, essa... Essa... Não, essa base. Meu Deus, eu quero ver que tsunami que vai destruir isso aqui. O que é isso? Eu coloco aqui. E agora ficou legal. É, mas a gente tem que entrar, né? Então quebra aqui e depois a gente fecha. Mas, ó, a gente tem que ver se o tsunami tá vindo também, né? Vamos ficar aqui fora e aí se aparecer alguma coisa... Você tem que colocar umas tochas. Ah, é verdade. Tem que colocar. Faz aí, então. Já fiz 20 bastantes tochas. Então coloca lá dentro, ó. A gente tem que ficar bem alerta pra ver se aparece alguma coisa. Bom, enquanto isso a gente pode arrumar alguma coisa pra fazer. Ah, tá bom. Eu tenho uma bola de neve aqui, ó. Vou jogar em você. Que isso? Caramba! Meu Deus, cadê? 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 Onde é que entra? Onde é que entra? Onde é que entra? Entra, entra, entra. Meu Deus, mas eu não tô vendo nada. Olha só, não tá caindo. Ai, não tá caindo. Agora carregou! Carregou! Meu Deus, olha isso. Olha isso. É o tsunami de arco-íris. Eu não acredito. Você é muito bonito. Entra, entra. Não quero entrar. É muito lindo. Olha aqui, ó, pra você. Olha aqui, ó, pra você. O quê? O que é isso? Uma flor? Sim. Ai, eu quero ficar vendo esse tsunami. Olha só. Não, entra aqui. Eu vou entrar sozinho, então. Meu Deus, ele é muito bonito. Ai, não. Tá bom, eu tô indo, tá aí. Entra, entra. Parece que ele hipnotiza as pessoas. Ufa, ufa. Meu Deus. Parece que... Ai, é impossível. Eu não consegui olhar pra aquele negócio. É muito bonito. Calma, 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 eu vou dar um jeito. Ai, meu Deus. Olha o branquinho. Ai, eu quero ver. Sai da frente. Meu Deus, ele é muito legal. Caramba, eu quero ficar olhando isso pra sempre. Não, pera aí. Pera aí. Meu Deus, tá muito perto. Calma, 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 calma. Ai, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Olha aí, isso. O jeito que a água não vai invadir aqui. Será? Lógico que vai. Vai invadir. Meu Deus. O arco-íris. Eu sou bom. Ai, é muito legal esse arco-íris. Meu Deus. Olha. Tá entrando. Não, mas... Tapa, tapa. Nossa, foi por pouco. Quase que a gente morreu. Meu Deus. Mas esse negócio é muito lindo. Não, eu não aguento. Eu quero ir ver. Deixa eu ver. Não. Não, mas... Não, mas... Não, mas... É muito legal esse... Tapa, bastante.